É, já toba, meu grande querido poeta Misticina teve cedro, nosso primo Desde menino que eu nem gosto de falar Depois de tanto sofrimento, seu destino Virou gambolete, mesa, cadeira, balcão de bar Quem por acaso ouviu falar da sucupira Parece até mentira que o jacarandar Antes de virar poltrona, porta-armário Morar no dicionário, vida eterna, milenar Quem hoje é vivo, corre perigo E os inimigos do verde, da sombra ao ar E se respira, e a clorofila Das matas vigens destruídas, bom lembrar Que quando chega a hora, é certo que não demora Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar É Caviuna, Cerejeira, Maraúna, Anguia, Pauda Do Salva, Juazeiro e Jatobá Torçalo Alves, Paraíba, Itaúba Oito e Paragá, Uba, Peroba, Massarantuba Carvalho, Mogno, Canela e Dozeiro Gato, Abajana, Uba, Aruera, Aradibá Pau, Ferranjico, Amargoso, Gamileira Andiroba, Copaíba, Pau, Brasília e Jiquitibá Cipoca, Botlo, tá subindo na virona Chegou a hora de viver com a missão De nada vale Pra nós se espanto, tanta mata Ah, já vão matar Tal mata atlântica e a próxima amazônica Arvoreto seculares impossível replantar Que tristecina, teve César o nosso primo Desde menino que eu nem gosto de falar Depois de tanto sofrimento Seu destino virou tambor De mesa, cadeira, balcão de bar Quem pra casa ouviu falar da sucubira Segura lá 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 Quem hoje é vivo Corre perigo E os inimigos do verde Dás sombra ao ar E se respira E a cloro filha Das matas virgens destruídas Bom lembrar Que quando chega a hora Que não demora Não chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar É cabeuna, cerejeira, varauna, vinguiapalda Custová, Juazeiro e Japabá Doçaló, Alves, Paracuba e Itaúba Paracaúba, Peroba, Massaratuba Carvalho, Mogno, Ramela, Anguzeiro Catuaba, Janaúba Harueira, Naribá Parrofé, Ruanjico, Amargojo, Gabileira Andiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jiquitibá Quem hoje é vivo Corre perigo Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado.